Olá pessoal tudo bem seja bem vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje temos um especialista em orquídeas mostrando o passo a passo para cultivá-las e fazer com que elas cresçam lindas e floridas todos os anos e se você ama orquídeas assim como eu e quer aprender a cultivar da maneira correta e quer saber como realmente fazer com que as pessoas de orquídeas tenham lindas flores assiste esse vídeo até o final porque eu tenho um presente especial para você ok então sem mais delongas vamos para o nosso vídeo de hoje como você gosta muito de orquídea tem muitas orquídeas em casa dá umas dicas de como a gente pode cultivá-las porque nem todo mundo tem uma mão boa para orquídea ou isso é mito isso é mito é muito mais eu não acredito muito nessa coisa de dedo verde é muito mais você tem informações sobre a planta e saber exatamente o que ela precisa para você oferecer nessa daqui é uma das orquídeas mais cultivadas no país é fácil de encontrar até em supermercado você acha é uma falenopsis faleno quer dizer borboleta nopsis quer dizer parecido então ela é uma a pétala é parecida com as asas de uma borboleta é também chamada de orquídea da secretária porque é uma planta que vai muito bem em escritório mesmo com ar-condicionado a característica dela são essas folhas que parecem couro arredondadas tá vendo são bem flexíveis falenopsis gosta de água sol da manhã esse solzinho indireto essa luzinha quentinha mas sem aquele solão forte na folha que ele causa queimaduras ela vai bem no ar-condicionado desde que você coloque o vaso em cima de um pires com pedras e põe a água nesse pires deixe ser a esse filho sempre com um fiozinho d'água porque ela tem uma umidade que compensa o ressecamento do ar-condicionado então dicas truques para quem tem planta no escritório além da palenopsis outra planta muito cultivada é o dendróbio eu não tenho o dendróbio um clássico aqui eu tenho um uma espécie de dendróbio que é esse amarelinho está aqui mas a a estrutura da planta é a mesma ele tem essas caninhas e essas folhas fininhas essa é uma planta que gosta mais de sol então você pode colocar se você tem uma varanda como a minha você vai posicionando os vasos que gostam mais de sol ficam pra cima e se gostam de mais umidade mais sombrios ficam mais no chão da varanda algumas orquídeas gostam de ficar no vaso outras podem ser fixadas uma árvore por exemplo como é que a gente diferencia isso boa pergunta é as orquídeas são chamadas de epípetas as orquídeas que gostam de morar nas árvores a maioria delas tem a raiz grossa então você bate o olho você tem um raizão vou te dar um exemplo essa daqui ó isso essa é um exemplo bom é uma vanda uma planta que gosta de árvore né você tem as catleias também catleia aquela orquídea bem repolhuda quando a gente pensa em orquídea normalmente a gente pensa com aquelas flores grandes bem coloridas catleia a catleia gosta de árvore na maioria das vezes ela gosta de árvore algumas gostam de morar na pedra então você enche o vaso de pedra e ela vai criando raízes ali no meio da pedra o que é melhor para apartamento apartamento falenópsis vai muito bem apartamento os dendróbios que são esses caras aqui vão muito bem apartamento porque como eles têm um caule bem gordinho eles não precisam de tanta rega eles aguentam mais tempo entre uma rega e outra dão flor bastante vezes por ano vanda é uma planta um pouco mais delicada ela precisa de uma umidade constante muito grande se você tem uma varanda onde venta muito como é o caso da minha você vai ter que criar truques para manter a umidade essas jardineiras de plástico elas têm dentro delas vasos plásticos de ponta cabeça cada um deles segura uma planta em cima dele isso é uma maneira barata de você manter a umidade no ambiente sem atrair o mosquito da dengue esses furos de drenagem evitam que a água em posse mais do que nessa altura observando que nenhum dos seus vasinhos tem o pratinho embaixo é só por conta da dengue não boa pergunta o pratinho no vaso de orquídea é o maior vilão das orquídeas então muita gente reclama que a planta não dá mais flor ou que a planta está morrendo quase sempre a culpa é do pratinho a pessoa se fia no pratinho e costuma regar só pelo pratinho e não por cima como se faz com violeta e no caso das orquídeas isso é muito danoso as orquídeas muitas vezes soltam as raízes por cima do vaso então se você não tá molhando a raiz ela não tá recebendo água o jeito certo é vim com a mangueira ou tirar o vaso e colocar embaixo da pia e molhar de verdade ou vim com a mangueira e molhar tudo só não mole as flores molha as folhas molha o que tiver de raiz aparente molha todo substrato né toda essa terrinha em que ela é plantada mas não as flores as flores atraem bactéria depois esperar a água escorrer toda na planta isso você deixa eu costumo pegar os vasos menores deixar em cima da pia molha tudo espera escorrer depois põe de volta no lugar quem quer ter o vaso dentro de um cachepô não tem problema tira o vaso de plástico de dentro do cachepô molha na pia espere escorrer e traz de volta para o cachepô não crie o hábito de molhar dentro do cachepô porque vai fazer uma piscina lá dentro e com o tempo isso daí também vai atrair fungos e bactérias encharca também encharca a planta e logo ela começa a ficar toda pintada assim isso daqui é um sintoma bem clássico de ataque de fundo pinta preta com a borda amarela e tem uma técnica para podar por exemplo aqui floresceu acabou caiu a flor eu podo ela depois deixa ela assim eu vi que aqui você deixou é essa é uma dúvida comum o ideal é você esperar que a planta te diga o que fazer esse cabinho está todo seco ele pode ser retirado eu posso vir com a tesoura e retirado mas às vezes a falenópsis especialmente essa espécie ela aproveita o cabinho que já existia para brotar outra vez então eu podei aqui o cabinho original dela vinha para cá parou eu cortei essa parte e ela rebrotou para o lado de lá é bem comum isso acontecer com essa espécie então não precisa ficar ansioso espera um dá um tempo e ver até onde a planta vai secar às vezes ela não seca nada se não secar não corta se não secar não corta isso foi nosso vídeo de hoje espero que tenha gostado se gostou clique no joinha inscreva-se aqui no canal ative a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos beleza e comprometido para você que ficou até o final desse vídeo vou deixar aqui abaixo o link do melhor guia para cuidar de orquídeas esse guia foi criado por um dos maiores especialistas aí do Brasil já me ajudou já ajudou milhares de outras pessoas e com certeza podem te ajudar também